É da minha família, é da minha família, é da minha família com Camila Dá licença que eu tô chegando na cena, me pegaram que é meu, a preta não é pequena Eu me chamo Camila, então respeita meu nome, continuo na trilha, saio da vira dos homens Quem quer pode vir no meu ponte, viaja na minha ideia que a cabeça vai mais longe É a trilha sonora de quem procura a vitória, aperta o cinto e não mora, o carro parte agora Eu tô no clima, e se você também tá, joga a mão pra cima Feminina, se envolve no bagulho, você vai gostar No meu estilo eu não conheço ninguém, não disse que não tem, só não reconheço ninguém Fecha, meu som na pista, é a preta invadindo, sem nome na lista Camila, também da CDB, irmão do MV, aprendi a viver pra chegar à luz Se der o nome a citar, Jesus, a quem expus, meu sentimento verdadeiro, natural do Rio de Janeiro As Tomas primeiro, Mulherada invadindo no país inteiro No Rap de Saia, em uma banagara, a onda Passos manda o voo e Camila não para No Rap de Saia, em uma banagara, a onda Passos manda o voo e Camila não para Prova, prova 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 Prova